Salve, salve turma do Reis 67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado a vocês que assistem a gente, lembrando que a gente tem vídeo todo dia, 18 e 19 erário de Brasília. Cara, participe do nosso sorteio da D20 aí, apenas R$ 50,00, tudo pelo site, tudo bonitinho, o sorteio será feito pela Loteria Federal, compre o número aí pra gente já conseguir ir atrás de outro projeto, pra fazer pro canal um projeto novo, diferente aí, e já saber quem que é o Felizardo que vai ganhar ela. Pode ser baixar o som só, por favor? Porque senão pega no... Aí, chique. Vamos baixar aqui, ó, pessoal, isso aqui, cara, prazo fotográfico, lá em 99, fi. Aí, fechou. Vamos dar o rolê? Vamos, vamos lá. Então, beleza. Ô, João, você pode ir comigo pra filmar, por favor? Você tem que tomar, eu não sei se o sol, mas não quebra, né? Você vai se esclarecer, porque é sozinho? Não, não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos te dar. Tá bom sim, querido. Tem no meio, tem na ponta? Não, pode ir na ponta, pode ir na ponta. Ele? É, melhor. Bom, freio de mão na puxada. Normal, normal. Dá pra colocar o banco um pouquinho pra trás? Dá a vontade, vem aqui assim no cano do banco. Do lado de lá. Do lado de esquerdo, não. Cara, essas caminhonetes, eu tava falando, falei isso num vídeo, como que ela tem a cabine grande, né? Confortável, cara. Confortável. E, ó, de primeira, eu tento sair de primeira, segura bem na embreagem, viu? Tanto que ela pula, ó. Cara, difícil, hein? Segura, sai de segunda, pra você ver, ó. Caminhonete, sai de segunda. Segunda, na subida, você sai de segunda mesmo? Tempo inteiro, ó. Ó. Pior que ela é melhor de sair de segunda mesmo. Entendeu? Segunda dela é longa? É longa. É, eu tô percebendo aqui. Sai de segunda, ela sai de boa. Sai de boa, tranquilo. Gostosinho. A primeira dela é muito curta, sai pulando. Rapaz, leve, hein, cara. Leve, né? Direção da gabarrete. Ela é muito macia de andar, cara. Rapaz, esse aqui é difícil ser o ZF, hein? Ele pode estar muito parecido com o ZF, né? Mas ele, eu não sei se é ZF, não. Porque ele seria o quanto que ele é justo. Exatamente, ele é justo mesmo. Tem que, não dá pra errar marcha, não, né? Não dá pra errar marcha. A terceirona dela é mais comprida ainda, né? Mais comprida ainda. Pode ir que... Câmbio tem de sobra. Câmbio tem de sobra. Suspeição dessa caminhonete original, né? Original. Eu tô vendo que ela... Pode ir que ela não é caminhonete boba. É, ela não bate nada, é firminha. É. Ó, ela não aceita. Ela não aceita errado. Não adianta você querer engatar de uma vez. Não, ela engata no tempo dela, né? Exatamente. Aqui ela tá no... Na gasolina. Na gasolina. Na gasolina. A reduzida dela também é bem... Bem bardosa. É. Tipo assim, nada... Você fala que é um Clark, um Mintelzão. Que é, tipo, bem justo mesmo. Mas ela é bem justinha. Ela é bem justinha. Cara, assim, depois que você consegue... Você pega o jeito que pode chegar. Você pega o jeito que ela vai me ajudar. Ela deve ser trocada com um passinho, entendeu? Então, a terceirinha dela aqui. Ó. A terceira dela é longa. Longa. Ó. A terceira ainda aqui. Ela vai bater o 80. Bem de 500 mil. Uma corta. Cara, essa caminhonete deve ser uma delícia. Você tem que me ajudar, né? Bicho. A quinta dela é bem de boa, né? Bem de boa. Não é aquela quinta lá? Aham. E outra coisa. Ela é... Você percebeu, João? A rolagem dela. Ela é bem gostosa, né? Ela é bem firminha. Bem firminha. Bem firminha. Fim confortável. Aham. Cara, eu tava falando no vídeo. Isso aqui, se mexer, vira um veneno, hein? Não, cara. É assim... Eu não sei o que que tem, sabe? Pra mexer, mas... Exatamente. Deve ter alguma coisa diferente pra mexer. Eu já andei vendo umas coisinhas na gringa, cara. Tipo assim... O que esse cara faz aqui? Os caras põem, tipo, turbina... Já já vi turbinada. Turbinada? Turbinada. Meu Deus. Com o caracol gigante. Eu não sei que turbina que era. Mas o caracol gigante, o negócio é assim... Porque eu vi esse mesmo motor num Corvette lá, cara. Ah, você viu um Corvette? Sério? É, mas na gringa, né? Cara, é coisa de louco, né, velho? Os caras tiram o que dá, né? Lá ainda os caras tiram o que dá. É um corvette muito confortável. Uma piada dela depois, como você falou, depois que pega... Você pegou, fica até confortável. Ela é pitel. Não, aqui, aqui. Por ser disco nas quatro, é uma manete confortável, gente. Então, isso que você falou. Você tava falando sobre... Ela bobeou, ela perde, né? Bobeou, ela perde. Porque é o seguinte, eu tinha acabado de pegar as camionetes. Tinha acabado de pegar. Aí eu andei nela, vocês dão aquele susto, dá aquela pegada, não sei o que? Aham. É disco nas quatro, né? Isso. Ela perdeu. Saiu. Ela sai. Então, se eu não tiver a pavor, eu vou namorar... Ela é camionete de boa. De boa. Essa camionete aqui, vocês são o segundo dono, é isso? Segundo dono. Caramba, bicho. Isso aqui é muito difícil de achar, cara. Aí, até na reduzida dela ali, de quinta pra quarta e terceira, quando você pega o macetezinho... Você vai gostar, cara. É, exatamente. Vê nessa rua aqui, que essa rua é ruim. Vamos ver como que ela tá se expressando. Olha o jogo. Firminha, mano. Firminha, vizinho. Pelo ano também, né? 99, 2 mil camionete, né, cara? Então, isso que eu tô falando. Tipo assim, ela era... Ela era... Você pega essas camionete aí. No mesmo ano, assim, você vai ver tão paulhada que tá o que já foi trocado, o que já foi mexido. Eu tava falando hoje de manhã nos vídeos, cara. Como antigamente GM e Ford sabiam fazer carro, né? Cara, era carro pra vida, né? É. Carro pra vida. O cara fazia carro pra durar, meu amigo. Motor bom. Cara, esse motor aqui é motor pro resto da vida. O resto da vida. Você tá aqui bonitinho. Eu quero olhar certinho. Eu quero olhar a atenção certinho. Motor pro resto da vida. E é, por mais ela tá no GNV, ele tá sempre também variando gasolina de GNV pra não... Pra não arrebentar, né? Pra não arrebentar, entendeu? E o que você falou, o freio dela é fino, hein? É. Tem essa com... Tinha que ser também, né? Isso aqui é um caminhão, não sei o que é um caminhão. Exatamente. É um carro pesado, né? É um carro pesado. Será que dá pra colocar um supercharger nisso aqui, cara? Cara, é um negócio que eu já fiquei curioso, cara. Tipo, eu assisto muito aos caras da gringa, né? As garotas da gringa. Motor grande, eles estão colocando muito supercharger lá, né, cara? Então... Então é um negócio interessante também, né? Ela tá com 200 mil km original. 200 mil, original. Mano, de Deus. Você é louco, mano. Original, cara. Isso aqui você não pode vender, não, cara. Só que ela gosta... Ela é bebê roda, né? Bebê roda. 3, 4, 3... Ela é gostosa de andar. Gostosa, né? Quando você mais anda, mais gostoso é. Ela é gostosa. Ela é gostosa de dirigir. Exatamente. Não é aqueles carros trontudão que você fica brigando com a dirigir. Exatamente. É gostosa. O câmbio, a hora que você pega o jeito, ele vai numa fiota. Vai... Fica gostoso de andar. Vou sair de primeiro agora aqui pra ver como que é. 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 E ela é bem silenciosa, né? É. Você vê, o motor aí. Um V6 silenciosíssimo. Eu já teria metido um escapezão. Tá, tá. Não tá a vontade de dar. Vai andar mais, né? É a primeira dela mesmo. É pra carga, viu? É pra carga. É. Você viu como ela é forte e atrasada, né? A vontade de boinha. Nossa, velho. Gostosa, hein, cara? Nunca teve nada de BO com esse carro. Cara, nada. Nada. Tipo assim, o ônibus de combustível trocou porque tava dando umas cortadas. Mas por quê, pô? Carro de 99. Ah, não. Comprou uma bomba original. Normal. Bomba original. Foi colocada a bomba original nela. Por quê? Porque assim, você pega um carro desse, com algum tacto desse jeito. Você tem que manter. Você tem que colocar trem paralelo, vai perder a mão, né? Exatamente. Precisa manter a qualidade do carro, né? Não sei se você viu lá com o capô e todos os adesivos originais. Eu vi, eu tava vendo. É tudo muito originalzinho, cara. Isso aqui foi um machado que... Isso é doido. Isso aqui não pode ir. Meu pai tá chato. Eu nunca tinha... Gasolina... Cara, falar que eu não vi, acho que eu não vi uma ou duas. Mas assim, eu andei numa Silverado uma vez de gasolina, mas 250 eu nunca gravei. É diferente, cara. Tem pouca. Parece isso eu não vi, de viagem. Tô olhando por uma. Tem pouca, completa quem é essa, assim. Acho que essa é a única, tão completa que a gente achou até agora. Isso pra ele procurar no Cearo, que assim, a gente nunca... Essa aqui é a top de linha. É a top de linha. A XLTK é a top da top da gasolina, entendeu? A Besslas 4, vidro elétrico, banca de couro original, entendeu? Tudo ela é... Contravisor elétrico. É gostosa, gente. Ela é gostosa. Você quer ficar dando uma esticada com ela. Exatamente. É o gasolina aí que a gasolina não te pega. O que que acontece? Ela é firme, então você estica, você não sente que você tá perdendo o carro. Exatamente. Você não entendeu? Então é gostoso esticar ela. No GNV, perde muito? Cara, não perde muito não, quer ver? Vou passar para o GNV aqui, ó. Estamos no GNV. Estamos no GNV. Você vê que ela vai dar uma baixadinha. Ela não fica tão esperta como ela é, entendeu? Mas falar que perde... Não, não senti muita coisa não. Ela tá quente aqui ou ela tá no GNV? Tá no GNV. Pode ser que ela perde na saída, porque ela é do normal aqui. Não perdeu nada não. Ela não fica lá de sair na pegada, assim. Ela não fica com a camisa tão esperta. Ela sai muito forte, ela não sai tão, assim. Cara, gostei do carro, hein, velho. Tá legal, cara. O carro é gostoso, né? Puta, é massa você pegar um carro. Pô, o carro 99 íntegro, assim, é difícil. É prazeroso, né, velho? É gostoso, pô. Porque é muito difícil de achar, moço. E a coro não foi refeita, é original dela. Tudo originalzinho. Tudo original. Aqui, você sai de segunda mesmo. Sai de segunda. Aqui vai. Ó. Ó uma cantadinha de pneu. Puta, muito boa, velho. E isso aqui com gás, cara? Você pode colocar e esquece. Cara, anda bem. Tipo assim, eu não tenho a média final dela com gás. Mas a diferença pra gasolina é gritante, assim. É? É. Eu chuto, que ela faz uns 7 ou 8 no gás. E na gasolina? Na gasolina é 3, 4. Então... É, meu amigo. Caramba. É, como que fala? É galo de briga. É galo de briga. Briga, mulher bonita. E cavalo com o mendigo. Ficou pra mim, isso mesmo. Aí você muda, é aqui. Aqui, ó. Gasolina. Tá em gasolina. Gás. Foi pro gás. Olha lá. Recebi o pipozinho do gás. Ah, aquele é o marcador do gás. O marcador do gás, entendeu? E eu achei... Isso aqui tudo é original? Tudo original dela, cara. Se quiser puxar o tapete. Esse aqui eu comprei na internet. O original... Pra proteger o... É, o original eu tenho até guardado dela. Esse aqui. Ah, você tem? Só que esse aqui... Eu comprei na internet, simples informe. E tinha que dar uma protegida a mais. Porque o outro também era assim... Era tipo... Camurso, assim. Então suja muito, tipo... Acabando. Mano, que caminhonete da hora, cara. Bonita, parabéns. Show. Ah, esse aqui... Esse aqui eu acho que você tinha que mexer um trem nela. Dá vontade, pô. Ah, velho. O Tchard da Vida, um trem. Já que você tinha que andar final de semana mesmo... Chega a marreta, velho, que faz, cara. Que caminhonete que tá inteira, mano. Aí, ó. Você vê aqui embaixo do tapete, ó. Tirar a bolsa da mulher. Fica lá, ó. Tudo é original dela. Zeradinho o carpete. Não sei o que é, cara. Bem legal. Bem legal. Esse aqui, Janzinho. Tem que baixar o banco aí. Esse aqui dá pra... Dá pra... Aqui, ó. Aí, ó. Tem uma telinha ali. Tem uma telinha lá. Puta intacta, hein. Intacta, ó. Vidro Ford. Vidro Ford. Eu não sei. Olha lá, ó. Subzinho. Subzinho. Cara, da hora, velho. Muito legal. Tá... Na verdade... De lata, ela tá perfeita, né? Perfeita, mano. Preto. Preto, você tem que viver... Você tem que viver fazendo polimento. Ela tem detalhe ou não, um outro tem, cara. Não tem como pro ano dela. Mas... Mas é pouco, né? É. Você tem que parar e procurar. É. Vamos parar e procurar. Bem pouco. Bem pouco mesmo. Tá muito bonita, cara. Parabéns, Jai. Parabéns mesmo. Você abre aqui, ó. Kit de chave original atrás, ó. Ela tem também? Abre aí, ó. Ela vai acabar embaixo. Aqui, né? Isso. Isso aqui é original dela. Triângulo. A chave lá na frente. Isso aqui é tudo original dela. Cara, é como eu deixei aqui. Ah, não. O macaco tirou. O macaco tava aqui. Dá pra colocar alguma coisa. Isso aqui é tudo original dela. Rapaz do céu. Cara, isso aqui sim. Isso aqui, velho. Você fazer um trem mesmo, diferente. Isso aqui deve andar virado no 70. Colocar um chão nela. Vocês dão uma baixadinha pra ela pegar mais gripe. Deve virar um 70 de andar. Sabe usar um coquezinho, né? Aham. Dar uma baixadinha nela. Deve virar um 70, porque ela tem mais chão, né? Mas, cara, ela tá bonita demais do jeito que ela tá, velho. Tá muito bonita. O pneu, faz tempo que você tá com ele? Esse pneu tem... Comprei em dois mil e tem um ano e meio, mais ou menos. Um ano e dois meses, um ano e quatro meses. Pô, tem bastante borracha ainda. Tem bastante borracha. Da hora, velho. Muito obrigado, cara. Parabéns pelo projeto. Ficou muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. E legal que eu nunca tinha filmado. Então, é a primeira que eu filmei gasolina, não, aqui. E ela tá muito gostosa de mecânica, tá? Fiquei surpreendido. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo todo dia no canal. Aquele abraço.